Oi pessoal, eu estou aqui com o Rogério Corrêa, que é nosso representante da bancada do PT na CPMI, que investiga o golpe de 8 de janeiro. Hoje a CPMI ouviu Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que organizou aquelas barreiras para impedir os eleitores nordestinos de votar. Conta aí para nós um pouco, Rogério. Ele mentiu muito, mas não conseguiu explicar nada. Na verdade, no segundo turno, 1.200 carros e ônibus foram parados no Nordeste. Em compensação, no Sudeste, foram 670. Por que no Nordeste foi uma quantidade muito maior? Ele não conseguiu explicar isso. Ele é réu também por campanha que fez por Bolsonaro durante todo o processo de eleição. É réu na Justiça do Rio de Janeiro. E ele também tem um processo administrativo que pode levar até a acabar com a aposentadoria dele, porque ele também não consegue explicar por que ele não desbloqueou as estradas quando eles começaram aquele processo de golpe. Enfim, ele colaborou com o golpe. Eu até brinquei e disse que a torcida da loucura conseguiu sair de Belo Horizonte, foi lá para a sua terra lá em São Paulo, voltou e tranquilamente, e a Polícia Rodoviária não consegue tirar as pessoas, que aliás nem pessoas tinham, que eram pneus que eles queimavam na rodovia. Então, houve um conluio evidente. E tem muita confusão com ele também, com uma empresa que ele contratou esses blindados, esses caveirão, muito dinheiro envolvido, e ele chegou a trabalhar lá depois que ele aposentou. Então, debaixo desse angu tem caroço e nós vamos descobrir. Quanto mais mexe, mais fede, né? É o golpe, né? Então agora os golpistas estão ali. Mas vamos pegar os golpistas. Então, vamos lá.